Fala galera, bom dia, beleza? Sabadão, gravar um videozinho pra vocês aí, vou lá no galpão pegar umas ferramentas e o cabo de embreagem da Buda E vamos lá no Eric, lá em Laura de Freitas, a moto tá lá fazendo um deteio, botando PPF e tudo Pra ver se tá que ela tá desmontada e vou trocar o cabo de embreagem que já era pra ter feito isso há um tempo Então daqui a pouco eu volto aqui com vocês lá do galpão, o galpão ficou pronto cara, ficou bem legal Vou mostrar pra vocês, tá aí, HR-V, com seus qualidades e seus defeitos Pois, acho que merece um videozinho completo aí, sobre esse quase um ano né, em novembro vai fazer um ano o carro já Passa rápido né véi, o carro tá com 11.687 km, como todo Honda né, não tem muita novidade Mecanicamente falando, sem dor de cabeça, o carro funciona super bem, anda bem, é confortável Mas cara, barulho de suspensão desse carro me incomoda demais véi Eu vou depois fazer um vídeo só disso, e apareceu também um barulho de acabamento Curiosamente, o Fit tinha os mesmos problemas O banco, o Magic City lá atrás né, que dobra e tudo Ele fica com barulho, esse acho que eu vou mostrar agora, só de raiva Cara, é, incomoda, o carro tem um isolamento acústico interno muito bom Que eu acho que acaba amplificando esses pequenos barulhos né Se liga aqui ó E não é, cara, não é uma folga aqui na tranca Parece que é dentro do chassis, é como se a tranca aqui tivesse solta dentro da coluna C, tá ligado? Então, e assim, como padrão, você vai na concessionária e reporta Os caras só abalançam a cabeça e as revisões é só troca de óleo e filtro, tá? É, aquele barulho aerodinâmico na segunda revisão, na primeira revisão É, que esse carro turbo ele pede revisão, é outra pegadinha do Faustão também galera É, as revisões do turbo é pelo computador, parecido com coisa da BMW né Depende do regime que você anda Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês ó Vamos lá Ó, eu fiz a segunda revisão tem um mês Ó, ele já tá pedindo pra próxima Aqui tá dizendo troca de óleo, mas quando você vai na Honda, não é troca de óleo, é a revisão Entendeu? Então assim, se bobear a cada 3, 4 meses, você tem que fazer revisão É brincadeira né véi? É surreal isso aí, deve também ser uma parte chata Então na segunda, na primeira revisão, na verdade eu não sabia que era revisão Porque era só troca de óleo né? O carro com 4 meses fez 5 mil quilômetros Pediu, eu fui lá fazer a troca E depois quando fui fazer a revisão na minha cabeça, quando pediu de novo Que seria a primeira, já tava carimbado Ou seja, a cada pedida de troca de óleo no teu carro, turbo É a revisão do carro, não é mais um ano, tá ligado? A desculpa é porque é turbo, entendeu? Então assim, tem umas coisinhas que eu não tô curtindo muito na Honda, tá ligado? BMW por exemplo, tinha essa parada aqui mesmo Mas pro meu tipo de uso, apesar de ser severo né? Boa parte do tempo na cidade As revisões da BMW eu fazia a cada um ano Sempre vencia o tempo do que a pedida de troca de óleo né cara? E o que tem de mais especial no motor Honda do que de um BMW né? É complicado E aí na segunda revisão eu falei do barulho aerodinâmico né? Que eu não sei se eu comentei, eu não consegui resolver Com todas as interferências que eu fiz ali na frente do carro A 160, 150, o barulho é absurdamente alto né? E trocaram essa guarnição externa aqui da porta ó Quando eu reclamei do barulho aerodinâmico Parece que já devia ter alguma nota da Honda nesse sentido Trocaram essa guarnição externa da porta aí Não adiantou nada, tá? Então pode ser que existam outros barulhos aerodinâmicos aí nos HRV novos né? Então é isso, tem esse barulho absurdo no banco traseiro E eu vou ter que abrir o acabamento pra ver o que que tá solto lá né? Aliás, falar em coisas soltas nesse carro velho Nossa, brincadeira Primeiro foi a bieleta né? Isso já antes de vencer a segunda revisão Soltou completamente uma bieleta Foi pra lá E eu reclamei de três barulhos específicos na suspensão Mas foi o que eu falei Concessionária parece que não quer fazer nada, entendeu? Apertaram somente a bieleta Que era um barulho ridículo né? Não dava pra deixar quieto E largaram lá Muito depois Só um minuto aí galera De volta aqui velho Apertaram a bieleta Parou o barulho ridículo Mas os outros barulhos continuam né? E aí agora na segunda revisão Que pra mim seria a primeira Eu reclamei de novo dos barulhos na suspensão né? E aí com muito custo De tanto pegar no pé Ainda bem que eu fui num sábado Sábado a concessionária O movimento da oficina é bem mais tranquilo Entendeu? E aí de praxe né? O mecânico da Honda O mecânico Foi lá Trocou o filtro de cabine Filtro de ar Filtro de óleo E o óleo do motor E a hora que eu falei pra ele Que a suspensão tava batendo Que ele precisava fazer um reaperto embaixo Com uma cara fechada Parecia que eu tava matando Coitado do cidadão E aí ele torqueou A suspensão toda E pra minha surpresa Eu não falei nada Só fiquei olhando Né? É Pra minha surpresa O agregado desse carro São acho que seis parafusos fixação Dos seis Quatro estavam fora de torque Tá? O torquímetro chega Dá um quarto de volta Pra apertar Né? E Eu comentei pra eles Já falei pra vocês né? Esse carro Quando você engata a primeira Numa rampa E sai Você escuta um estalo E aí quando você dá ré Esse estalo faz de novo Entendeu? É como se o powertrain Fosse pra frente e pra trás Com uma folga Naquele suporte De anti-torque Do carro né? Pois eu expliquei isso pra ele Enquanto ele tava apertando E ainda até falei Ó Tá vendo que tem coisa solta aí E eu falei assim Olha aperta pra mim Essa Esse coxinha aí Que faz um barulho específico Ele não apertou Cara Eu pedindo pra ele Olhando pra cara dele Ele fez o aperto lá Que acho que a Honda manda E Deixou lá Então o barulho continua Né? Que pra mim não pode ser normal Cara Não é normal O barulho é muito bizarro Velho E Os barulhos Na parte superior Da torre De suspensão Cara É um barulho Muito esquisito Cara É como se tivesse O coxinha estourado Sabe? Desde zero E assim Qual que é o problema? O problema é que Esse HR-V anterior aí É famoso Por fazer barulho Na suspensão Né? Aqueles clock-clock Quando você passa Que bate A ação da balança No agregado Da 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 Bate ferro com ferro Né? Então Por conta disso O HR-V novo É tipo assim Ó Isso aí é assim mesmo Entendeu? Então Eu tô pensando seriamente Por que que eles não mexem? Porque No HR-V novo Não sei do antigo como é Mas no HR-V novo Você não tem acesso A torre Tem uns painéis plásticos De acabamento Preso, né? Então você tem que desmontar Esses painéis plásticos Pra poder acessar Cara Eu desconfio Que como o histórico Desse carro É falta de aperto Muito provavelmente O coxinha superior Tá solto Entendeu? E aí Eu tava esperando Também, né? O galpão Vamos Ah, não posso sair Esqueceram Esqueci meu celular O O galpão tava Inoperante Esses dias, né? Cara Então Realmente Eu não tinha como Fazer nada lá O BMW tá com uma série De coisas pra fazer Vou subir lá Que eu esqueci meu celular Então Agora que eu acho Que eu consigo Colocar esse carro No elevador Tirar a proteção Do motor ali E mostrar pra vocês Os pontos Que estavam soltos E eventualmente Se eu achar mais coisa Solta lá Eu mesmo vou apertar E vou falar com vocês Aguenta aí Que daqui a pouco Eu tô no galpão Fala galera Estamos aqui no Chegamos aqui No estúdio Veríssimo E aqui é sempre Um espetáculo Vim aqui, né cara? Ah M1 aqui Né? O Volvo elétrico Que tava aqui Semana passada Agora olha isso aqui Galera, ó Um 392 aí, ó Que coisa linda Que barca Que carro gigante Esse é um sketch pack Quem é dorjeira Ele sabe como é O que que é, né? Motor mais bravo As rodas gigantes Que coisa linda Aqui, né? A 718 GTS Câmbio mecânico E olha que coisa linda Uma GT3 991.2 Tá fazendo O PPF de para-brisa Aí, ó Essencial Pra quem tem Porsche Tem que ter, cara Senão é um stress Danado Esse carro é plotado, cara Parece pintura Mas esse carro é plotado Foi plotado em São Paulo Os caras é tão ninja, velho Tão ninja Que até a entrada de porta É plotado Esse carro Esse carro originalmente É prata Aí você não vê Nenhum indício Da cor do carro Olha isso aqui, cara Ó Até os adesivos É posto por cima Depois, ó Aqui dá pra ver Que carro é prata Só na Na dobradiça da porta Que é de alumínio, cara Porsche é foda, né, velho? A dobradiça da porta Do carro é de alumínio, velho Que sensacional Os instrumentos vermelhos Cara, na moral Todo mundo vai sentir saudade Desse painelzão analógico, cara Marca 350 Cara, que coisa linda Não, e outra E o Contagiro 10 mil RPM Cara, que carro Cacete Legal que ele não tem banco concha Ele tem um banco de 18 vias Mais usável E essas entradas de ar aqui Meu Deus Que carro linda, velho E essa tampa é fibra de carbono, né? Levinha A tampa O capô A tampa, né? É fibra de carbono, né? Nossa, que sonho de carro É isso aí Ó, Eric, ó Eu quero minha moto, velho Eu quero minha moto, velho Calma, calma Deixa esses carrinhos de plástico aqui Então aí, galera Vamos pegar aqui, ó Firme na moto Trocar o cabo da embreagem aqui Um abraço pra vocês Tá piscando, velho Fala, galera Tô de volta aqui Já é meio-dia Nós estamos aqui Desde as nove e meia da manhã Que trampo que é trocar esse cabo, cara Cabo de embreagem Você tem que abrir a caixa aqui A caixa de câmbio A tampa da caixa do câmbio Porque vai rosqueado aqui dentro, ó O cabo de embreagem Passar aqui Tive que desmontar Cabeça de touro, tudo O cabo vai passado por cima Aqui, ó Por dentro do farol Pra sair aqui do outro lado Foi um trampo, cara Que se eu ficasse filmando Eu ia perder muito tempo Aqui o Eric veio aqui Só pra eu fazer isso Então eu já tô com o cabo novo aqui Já passado Tudo certinho E... Esperar Agora os próximos Eu precisei abrir a tampa da... Da primária Pra poder fazer a nova regulagem do cabo Mas agora tá tudo certinho Vai deixar o manicoto fora Porque... Tá meio descascado aqui, ó Ele já vai pintar aqui pra mim também Mas tá aí, cara Putz, que saudade que eu tô da moto, véi Meu Deus do céu Tá feito aqui E... Daqui a pouco eu tô lá no galpão Pra mostrar pra vocês A moto ainda vai ficar aqui mais uns 15 dias É nóis Tá piscando, véi Aguenta aí Fala, galera Pra encerrar o videozão de hoje Já escureceu, véi Na correria aqui Arrumando as coisas Mas pra mostrar pra vocês Como é que ficou o galpão, cara Ó Esse aqui era aquele corredor, né Essas paredes foram abertas, né Então a gente ganhou Vaga de garagem aqui, né Ali... Ali era um portão Foi fechado o portão Feito uma parede, né Colocou uma grade Pra continuar arejado Né Até aqui no fundo De fora a fora E aí Colocou uma área social aqui Com um somzinho Tá A parte do escritório do clube Tá ali no fundo Um quartinho pra guardar Os objetos, né Pra... Os piquetes Tudo que a gente usa Pra fazer as... Os encontros mensais Com banheiro feminino aqui Uma colina ali no fundo Aí como é que ficou a churrasqueira Com armarinho aqui, ó Uma pia O freezer veio aqui pro fundo Ficou bem bacana, cara Aqui o banheiro masculino aqui Já tá todo acabadinho já, cara Com fogo e tudo Então aqui ficou a área social A cachaça vai ser aqui Agora Demarcou as vagas Aqui ainda até cabe um carro atravessado aqui Ali também vai caber mais carros É... Ficou bem bacana, cara Bem bacana Agora eu começo a arrumar A bagunça da minha oficina Tava grosso de poeira, né Mas olha que bacana que ficou E aqui eu já comecei a dar uma arrumada no galpão Semana passada também já deu uma boa lavada aqui Tava bem sujo Já tirei todos os pneus que estavam aqui Ficou ali pro fundo Um bocado de coisa que eu Botei pra fora E é isso aí Agora semana que vem Eu vou ver se eu arrumo Arrumo aqui, ó Ficou Peneu de estepe de pé de pano A gente pintou O Fábio tinha um pneu velho A gente montou aqui Serve pra socorrer alguém que precisar aqui Agora eu preciso arrumar essa bancada aqui É... Trocar a lâmpada que queimou Limpar tudo isso aqui Organizar Tem um bocado de lata velha aí Que eu posso jogar fora E é isso, cara Já tirei a tampa aqui, né Essa tampa aqui eu vou vender Tampa da 328 aí Aqui tá os para-choques, cara Cromados do pé de pano, velho Para-choques foram feitos lá na ECS, né ECS Acho que é Lá em São Paulo E... Vou tirar os que estão lá Que tá só com... Foi comprado novo da Wolf Invernizado Então ele fica um pouco fosco, né Como esses para-choques não acham mais Esse também era da Wolf Que tava no pé de pano Mas foi feito a cromeação zerada Cara, acho que é isso Então daqui a pouco Vai a BM pra cima O chivete do Cuca desce Fazer o que eu tenho que fazer aqui Trocar os... As pastilhas dianteiras Que eu troquei por Juride E elas fazem muito barulho Aí comprei agora da Textar Que é a top de linha Vou trocar Trocar as bieletas E os dois... Os dois... Os duas buchas Que vai ali no final da balança traseira E trocar também as buchas Do eixo traseiro Que tão folgadas Aí tá pronto pra... Pra dar o rolê Mas... Duda tem... Tem prova na sexta-feira Cara Então quinta Dia 17 Do mês que vem A galera vai pra gravatar Em comboio E eu só vou poder ir na sexta Depois das nove da manhã Duda sai da escola Faz a prova E aí eu vou sozinho Pra gravatar Dá uns mil quilômetros daqui Cara E aí como eu vou solo Né cara Eu não vou arriscar ir sozinho Com a BM não Aí nós vamos de HRV mesmo Careta Mas vai ser uma viagem confortável Então é isso galera Feliz diazinho Tabajara de sábado Sábado vocês acompanham O meu dia aí E... Tamo junto Grande abraço pra vocês Tá piscando Semana que vem Tem galpão de novo Né Depois de... Sei lá véi Acho que uns três meses Acho que por aí Uns três meses aí Com o galpão desativado Mas ficou bem legal Cara Abriu um espação aqui ó Ficou bem arrumadinho É isso aí galera Fica um... Um abraço aí do Favera E tá piscando meio É nóis